Música Há muito tempo eu ouvi dizer Que um homem vinha pra nos mostrar Que todo mundo é bom E que ninguém é tão ruim O tempo voa e agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar Me faz chorar Agora eu sei e posso te encantar Não acredite se eu fico também Que alguém se te ame Sem você não consegue viver Não consegue viver Eu vive nem de mesmo Sem ninguém Mesmo sem eu E vale o outro Pelo prazer Mas pela evidente E razão Sobreviquei Não é possível mais seguir no mundo Que quem me ama Me faz mal demais Mas ainda é cedo Pra saber Se isso é ruim Ou se é muito bom O tempo voa e agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa que me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar Me faz chorar Que quem é seu aço Só pensa no bem Só pensa no bem O que você pode fazer A quem tiver a chance De te possuir De te possuir Não sabe ele Como é triste Como é triste De te O amor demais Sem nada Perceber O que possa Compensar O que se traz De dor Que quem é seu aço Só pensa no bem O que você pode fazer A quem tiver a chance De te possuir De te possuir Não sabe ele Como é triste Que tem O amor demais Sem nada Perceber O que possa Compensar O que se traz De dor O que se traz O que se traz De dor O que isso me traz de dor? O que isso me traz de dor? O que isso me traz de dor?